...de tarde a ele, tudo certo, tudo aí, garotinho, Takayuki, Gajiro, chama na catraca! Galera do Brasil, faça um barulho pro Taka! Chama na catraca! MD japonês morrendo na Califórnia, integrante da equipe metal, Mulisha! Um dos maiores pilotos de freestyle do mundo, esse pequenininho japonês! Cadê a galera do Brasil pro Taka aí? Gol, 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 Taka Nigatina! Rapaz, olha o aquecimento do homem! Eita, rapaz, sem graça! Não sabe brincar não! Oh, mandou beijinho pra galera, até rissou de Love and the Band! Valendo pro Taka volta agora! Uau, stripper! Mandou no stripper, cadê? Aplausos pra galera do Brasil pro Taka aí! Eita, rapaz! O cara mandou o Lazy Boy aqui na rampa pequenininha! Bem-lhe logo, segundo salto pro Taka! Nossa Senhora! Ai, Takayuki Higashiro! Segura ele, Cacau! Na volta, Taka Higashiro! Aqui no novo Barretos Motorcycle! Bem-lhe logo, o Backlip Barret! Tira as duas mãozinhas do Backlip, cadê o Taka! Oh, Superman, o One Hand Ninja, né? E agora, faça o barulho pro Taka, porque é bem mais maior! O Taka, a última vez que ele esteve aqui, era seis e ele saltou doce! Vou fazer um pra ele agora! O Taka, a última vez que ele esteve aqui, era seis e ele saltou doce! Vou fazer um pra ele agora aqui! Não, não para, esses caras! Muito bem, Taka Higashiro! Cadê a gritaria da galera aí do Taka? One! Mais um salto pra ele! Sobe, sobe aí! Bem pra galera do Taka! RIGASHINO! Flip, go, 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 go! VALTAKA! VALTAKA!